Hoje, 10 integrantes do time feminino juvenil de futsal da escola Luiz de Pinheiro Ferreira embarcam para o estado do Tocantins para representar Rondônia nos jogos escolares. As atletas que são treinadas pelo professor Edu Barros chegaram a esta fase da competição invictas. Muito treinamento, muito estudo, porque quando você começa a passar do nível de regional para estadual, é muita dedicação, trabalho em academia, trabalho físico, preparação psicológica, acompanhamento da alimentação delas e os treinos em quadra, que são muito importantes. E a união da equipe, o apoio da escola, apoio da Seduc, e essa parceria que foi feita entre o CTDE, que é um projeto da GFES, que é da gerência de educação na pessoa do professor Ítulo, junto com a professora Adriana, e aqui a escola Luiz, que abraçou o projeto futsal. Então a gente tem aqui as categorias, tem duas categorias infantil, com os pequenininhos de 10, 11, 12 anos, masculino e feminino, e as juvenil que estão abrilhantando a nossa cidade, nosso estado, e lá representar agora. Os jogos serão realizados de 10 a 16 de setembro, e vale a classificação do grupo Região Norte. Os dois melhores times se classificam para a próxima fase. Lembrando que o Rolim de Moura é atual bicampeão estadual de futsal juvenil feminino. O ano passado foi com a escola Tancredo, quando a gente estava à frente da comissão técnica, e esse ano nós vamos montar uma equipe aqui no Aloysio. Uma equipe tão positiva que fez 60 gols pró e tomou apenas 10 gols em todas as competições, desde a fase municipal até a estadual. É campeã invicta, e agora vai representar o Rolim de Moura, a escola Luiz, o CTDEC, o Centro de Treinamentos por Escolar da Seduc, e Rondônia nos jogos escolares da fase regional norte, que será em Tocantins. Cheios de orgulho, esse é o sentimento da direção escolar. A final 2019 foi um dos melhores anos no quesito bons resultados em jogos para a escola. O diretor Gildo Ramos atribui o mérito ao incentivo oferecido aos atletas. A escola Luiz não tem mais palavras para dizer para essas meninas, para o professor, pelo que eles já fizeram. Nós já estamos satisfeitos com isso. O que vier agora vai ser fruto do trabalho que eles conquistaram até agora no estadual. Então eles estão de parabéns, o mérito é a todos deles, né? É nossa obrigação mesmo dar esse apoio logístico para eles, e sim, sobrevisionar todo o trabalho, porque a gente quer que eles se dão bem. Não só na bola, né? No esporte, mas também na educação deles. E são bons alunos. Acredito-se que estão trilhando no caminho certo. As atletas já sabem o nível da competição. Essa não é a primeira vez que o time participa de competições nacionais, mas elas garantem, estão preparadas. É muito trabalho e muita dedicação, tanto da parte do educação quanto da parte da escola, quanto da parte do time, porque para você chegar em uma etapa onde está a nível nacional, tem que ter muita determinação, muito treino e muito foco. Porque desde o municipal até o estadual, a gente teve muito foco, principalmente na final. Na final foi um dos jogos mais difíceis, que a gente ganhou de um jogo só, de um gol apenas. Então foi muita determinação, muito foco e, quem acredita também, muita fé. Porque foi um jogo que necessitou de muito. Necessitou muita gente, muito do Edu. Acredito que aqui algumas de vocês já participaram de competições elevadas, mas tão alta como essa já participaram? A gente foi ano passado para Natal e representar também Rondônia, no caso a Escola Tancreda e representar Rolim de Moura. Já estão preparadas com o nível da competição que vocês vão encontrar em Palmas? Sim, algumas meninas também não participavam só de futsal, tem a Cauane que participava do judô, já foi para, acho que, três brasileiros também. Então, sim, vamos representar mais uma vez, só que agora em Palmas.